Estamos hoje falando com a Valéria Simões, que é a secretária de governo da assistência social centralina, que vai nos falar sobre a cozinha do Crás, que pelo segundo ano vai estar sendo inaugurada nesse dia 2, né Valéria? É, dia 2 nós estamos lá no Parque de Exposição, para também participar desse grande evento, ajudar o Parque de Exposição a ser movimentado, trazendo um jantar, que o ano passado foi o primeiro ano, nós estamos no segundo ano, convidando pessoas da sociedade para trazer seus dotes culinários para a gente e também para alegar a nossa cozinha, né? Todos os dias um cardápio diferenciado? Todo dia, a gente fez um cardápio bem diferenciado para que todos da sociedade possam participar, né, com gosto diferente. Nós temos feijoada, frango queipira, temos peixada, camarão na moranga, porco no rolete, macarrão barolo, arroz com suan e lasanha. O pessoal tem que fazer reserva ou só chegar lá? Pode se servir? Quanto é o ingresso? Nós não vamos trabalhar com reserva, mas aquelas pessoas que quiserem reservar antes, que às vezes o prato, por exemplo, camarão na moranga, é um prato que não é todas as pessoas que gostam, mas quem gosta, gosta muito, então ele pode reservar antes, que com certeza a parte dele será reservada. Mas nós teremos comidas, além do cardápio, nós também temos o nosso variado cardápio da barraca também. Se vocês não quiserem ir para jantar, vocês podem ir para um tiragosto, a cerveja gelada, nós vamos ter torresmo, peixe, então o nosso cardápio é variado, então além do jantar, quem quiser tomar uma cervejinha na tarde, lá no parque de exposição, a gente está lá para atender. E tem aquela barraca de demonstração dos trabalhos do CRAS também, né? Aqueles artesanatos, esse ano vai ter também? Nós temos o trabalho que nós desenvolvemos no social, então geralmente a gente coloca lá. Já tem os trabalhos artesanais e também nós vamos ter uma demonstração do que o social já fez nesses seis meses. Nós temos pano de prato, toalha, vários trabalhos realizados no social serão demonstrados e também as pessoas que interessarem podem comprar. Já estão definidos os valores dos ingressos para o jantar? Ainda não estão definidos os valores, porque para cada prato é um valor diferente. O objetivo principal da cozinha do CRAS, Valéria? O objetivo principal da cozinha do CRAS, primeiro é participar, né? É estar junto com a exposição, é promover, é ajudar a nossa cidade, é movimentar a nossa cidade. E o nosso objetivo principal é participar. O nosso segundo objetivo, esse trabalho é um trabalho realizado, ele é voluntário, todas as pessoas que estão ali e a gente está fazendo um trabalho social. Esse trabalho lá no CRAS é um trabalho voltado não para renda pessoal, ninguém ali está para arrecadar dinheiro, e sim a gente vai fazer um trabalho social, o dinheiro arrecadado com a barraca será prestado conta, e a gente vai mostrar em que área social a gente conseguiu encaminhar a verba. O ano passado teve um bom encaminhamento, né? O ano passado foi o nosso primeiro ano, então a gente teve, nós estávamos meio inexperientes, né? Então muitas coisas, às vezes nós erramos, com isso a gente não teve o lucro que a gente pensava que ia ter. Mas mesmo assim, nós organizamos, ajudamos uma casa reformada no São Januário, essa casa tinha queimado e nós fizemos toda a reforma dela. Então esse ano, nossa intuição é melhorar, até no recurso, para onde vai o recurso. A intenção da gente é fazer uma demonstração de tudo que foi arrecadado e aonde foi jogado o benefício. É muito importante para todos nós participar, divulgar a nossa cultura, que as comidas que nós estamos promovendo, a intenção é divulgar as pessoas que cozinham com a gente. Desde já a gente quer agradecer os convidados, que são convidados para cozinhar. A gente tem aqui a Elvia, do Cleide Omar, a Marta mais a Eila, nós temos o Gilvan de Canápolis, nós temos a Roberta Tosta, a Gislaine Alcântara, a Helenice, a Rosa, a conhecida Rosa, a Isanete. São pessoas convidadas que estão ali doando o seu trabalho e mostrando um pouquinho da sua habilidade culinária. E a gente, o maior objetivo da gente é que Centralina realmente tenha uma boa festa, que traga alegria para todo mundo e que nossa barraca seja um motivo de alegria e que você se sinta muito bem nela. Então esperamos todos vocês lá, esperamos promover para vocês uma bela noite, uma tarde e um almoço também.